A minha cima da MC era digital O meu coração tem eleição Faz o seu ouvinte ali pra uma função Cê não entendeu? Fala o papo a plateia Só os loucos sabem eleição Eu sou 13 das ideias Ou é, encosta pra cá e muito barulho para Basque e Beckham e Petr Vai comer, vai comer Vai banal 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 E aí E aí, boa tarde pra nós, Matarada Leite Boa É isso, daquele jeitão, vem girar como um ponto Vamos fazer o bagulho ficar bonitão 012 tá na casa, cara, agora acerto Mais ou menos assim, ó Masa DJ, masa DJ, ó Doe Ai Ai, caralho É isso Chama, chama Viveram Viveram, ô 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 O fascinou minha frente, já vai virar defunto Desculpa, porque você nunca manja de assunto Já que eu disse, mano, você vai virar defunto Você é porco, vai te fatiar e te vender como presunto Tudo que eu faço é de freestyle, é de legal Pra você ver como que eu faço mais inscritível Aí rapaziada, nem tendendo o grilho Não adianta olhar pro lado, não tem como buscar brilho Ei, eu tô fazendo desimprovisação Matando esse belo aqui, aqui é um ramelão Esse MC quase vai clichê, não mapeia Sua ênfase não dá certo, tá longe na sua aldeia Ei, eu tô fazendo desimprovisação É só putz lag, putz pintura, rumpestre Não adianta jogar o seu jogo sujo Que eu tenho mais voz de freestyle, tinha mais de mundo Demorou, demorou Tá louco, não me deixaram, hein Demorou Oh, meu não só, cê não vai arrumar nada Cê que bota ênfase nas rimas, mas você é piada Falou que eu sou porco, eu não sou nada Mas não vai dar tempo de falar que eu se sinto pouco, não é tomada Entendeu? Por isso você vai morrer, meu não só sinceramente eu vou botar em pé Tá entendendo? Não, pô, cê falou que eu tô longe da aldeia Mas é você que manda êvase na zima feia Eu rindo palmo, eu vou só conversando A zima que eu vou mandando, geral tá interpretando Esse aqui na aldeia, um dia foi bacana Mas é igual a piada, perde a graça uma semana Se tem maldade, você vai apanhar aqui na roda Você tá na zona leste, tá muito longe de casa Mas independente de qualquer coisa, se fosse lá você vaza Na minha casa ou na sua, você vai apanhar Porque independente do lugar, você não tem ideia pra trocar Para o primeiro round Rápido e raseiro da forma que aconteceu Parando pra um sonho com vontade Para as imagens de Black Panther Certo Parando para as imagens de Basque 2x0, certo? Mas é, tem tudo que a gente sabe por que no parceiro Tudo que vai Volta E quem terminou Começa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem, vem Acho que tem que ter fermento A ideia é que você tá passando Porque cê sabe quanto cê começou Agora eu já tô te usando Eu tava lá no Puteb, Notorious Pig e o trem Puteb nessa época, ah, desculpa, não tem Entendeu? Aí pra fazer, você tá fudido Pode até ser um trap, chama no celular gringo Aquele lá da maçã, cê tá igualzinho Cabeirinha, mas mano, você vai virar Cabeira aqui na linha Eu falto só padeira e não vai aqui na mão Porque meu truta, eu não fecho com cadeirão Mas sabe qual que é a fita, seu puxão Igual ele, você vai voltar de reto Porque cê vai tomar rajatão Ei, ei, ei Que fugiu de foco, esse cara foi vacilão Quer falar de proguro, logo Enterra de gavião Não adianta mano, cê sai com a cara que é merda Que cara lisa mano, chega, me aconchego O moleque é lindo, me mudando pelo preço O moleque é lindo, me mudando pelo preço O moleque é lindo, me mudando pelo preço Tudo que eu faço, eu já tô nessa palhinha mano Você entendeu? Corta o pescoço Não tem essa bigode mano Bota um lá, bigode moço Por isso que você vai apanhar nessas linhas Cê é torcida, todo mundo sabe Mas que é bandeirinha, caralho Não tem essa partida Ei, tô muito pra acabar com a sua vida Sinceramente o grande foi avisado Não deu, tô confirmado O otário só vai lá pra tapar buraco Cor, 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 cor Terceiro! 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 Caralho! 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 Ae, 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 demorou, demorou Minha arte então tem água, por isso eu não vou parar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A arte é sentimento, por isso que eu vou viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou E aí, chifacinha, chifacinha, naquele inventário 3, 2, 1, viva! Olha, louco, não é, pique jogo de sinuca Cê tá rimando uns lá em cima de um na nuca Eu vim pegar sinado como nunca Cê é porto, a orelha do vasco e eu faço de pururuca Caramba Mano, eu sou corintiano, não sou poderense, só que rima louca Você que é santista e hoje o peixe morre pela boca Vou tapar um buraco no talento, vou tapar um buraco a sete palmas com você dentro E aí daquele jeito, por isso que cê vai apanhar Sinceramente, mano, agora cê tá na estreita Só que você errou, sou Pedro, o discípulo, eu não sou um peixe Eu jogo a minha rede pra direita Eu jogo a minha rede pra direita Eu jogo a minha rede pra direita Então meu peixe tá na boca, fico e não respeita Cê tá ligado, cê bom vacilão Tudo que joga pra direita tá errado em ano de eleição Só que você é um instrumental Eu vou explicar o que não verso, cê passou mal Porque eu sou MC no instrumental Eu tô com a rede e o que você pode não conhecer A rede social Rede social Que agora, meu parça, você vai tomar o pau Eu que conheço rede social Acabou o beat, acabou a cima do MC, era digital Faz o seu ouvinte ali pra uma função Cê não entendeu? Falo pra plateia Só os loucos sabem a emissão Eu sou treze das ideias Treze das ideias Vai tentar chamar vibe aqui na plateia Cê é treze das ideias Eu acho aqui discreto Suar aqui não sou as ideias E o voto é secreto É isso, Marinho, que se ouve Família, pedimos perdão E a compreensão de todos, tá ligado? Pela falta do beat Eu tentei chegar aqui no meu beatbox de pedro Que eu aprendi a ir nas batalhas Vamos aí, na moral, barulho pra um só Atenção na cima, por favor, sexo Aqui é o som dos dois Barulho, quem gostou das cimas de Black Panther Diferentemente, barulho, quem gostou das cimas de Basque É, tá, acho que vai na próxima fase, certo? É isso, pai Tamo junto Bora ir pro Black Panther também, certo, né, Gato? Tamo junto, moleque amassas Tchau, 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 tchau